E aí rapaziada, beleza? JDS Games de volta aqui para mais um vídeo com vocês. Dessa vez para finalizar a turma do América Mineiro, o time do América Mineiro. Mas antes de tudo, lembrando, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo e ajuda aqui a gente sempre a crescer, tá bom? E a trazer mais conteúdos bacanas como esse para você. É super importante sua inscrição, seu like e vamos para o vídeo. Lembrando, aqui em cima no cardinho está aparecendo o restante do time do América Mineiro. Então antes de você iniciar esse vídeo, é importante que você entenda os outros, tá bom? Esse pessoal não vai precisar criar, simplesmente só mudar a data, tá? Esse Zarata aqui que veio lá estava livre, né? Que era do Boca. Esse Léo Passos, eu só mudei a data aqui. Ribamar, rapaziada. Vamos para o Ribamar aqui. Lembrando, o nome do Ribamar não tem, infelizmente, a lenda, né? A lenda, Ribamar. Não sei porque eu tenho tanto alvoroço contra ele na internet. Mas tá aí, Ribamar, infelizmente, aqui no nome não tem. Deixa eu dar uma procurada. Ribamar aqui. Ribamar, Ribamar. Ribamar... Tem... Não tem. Tem... Riberi, rapaz, Riberi. Outra lenda, né? Ribamar, infelizmente, não vai ter. Mas o restante tá tudo certo. Eu vou precisar mudar algumas coisas também do Ribamar, mas aqui já tá certa, a data já está correta. Tipo a chuteira do mito ali, né? Lembrando, a posição verde é a posição que ele joga mais ou menos. E a posição azul é a que ele joga fixo, tá bom? Então, se atenta a esse detalhe. E aqui ficou essas outras opções aqui. Aqui, resistência pra baixo, esse segundo ponto de referência. Aqui já tá editado, não esqueci dessa vez. Deixa eu dar só uma mudada aqui. Aqui, ó, vamos deixar uma pedalada simples, né? Vamos deixar uma cabeçada. Pronto, tá bom. Estilo de jogo, já tá artilheiro. A lenda já está artilheiro aqui. Aí, se você quer jogar alguma Master League, tem Ribamar agora também no seu pés, né? Aqui vamos dar aquela mudadinha. Aqui vamos colocar um 7 e aqui um 5. Isso aqui, ó. 4, 3 e... Aqui deixei assim mesmo aí, ó. É, com uma noção firme, que é difícil fazer gol, né? Vamos aqui pra aparência. A aparência, rapaziada, ficou assim, ó. Vamos botar uma chuteira da Puma aqui. Deixa eu ver... Vou botar essa daqui, ó. Puma... Não, acho que Puma não, né? Puma não. Vamos colocar uma Nike aqui. Essa Nike... Essa daqui, ó. Essa aqui tá bom, né? Essa tá bom, porque fica melhor. Aqui, vamos tirar essa luva, que ele não tem. E restante aqui já tá editado certinho, tá, rapaziada? Aqui já tá correto. Eu deixei luva mesmo. Vamos deixar aqui, ó. E aqui... Esqueci de mudar aqui. Mentira, tá? Aqui não tá correto, não. É igual aquele... Aquele meme lá. Ah, aqui já tá correto. Mentira, sabe? Daquele cara que fala. Mentira! Mas vamos terminar essa edição aqui, ó. Aqui vamos dar aquela baixada. E aqui aumentar. Isso aqui. O Ribamar Lenda já tá sendo concluído. Cabelo... Cabelo ficou com essas informações. Deixa eu ver aqui só uma coisinha, rapaziada. Espera aí. E... Aqui, ó. Aqui já tá tudo certo. Cabelo é cor de número... Cor de número 6? Não. Cor de número 4. Tava errado ali, viu? Cor de número 4. Já tem um brigadeiro. Opa. Isso. Deixa eu dar uma diminuída aqui, ó. Isso. Aí sim. Também vamos mudar aqui esse rosto. Que não tá tão parecido, não, com o Ribamar. Mas vamos fazer a mágica aqui pra vocês. Cor de pele. Cor de número 6, tá? É. Cor de número 6 ou é 5. Não sei. Não contei. E aqui... Opa. Tem que mudar esse olho também que tá castanho. A lenda aqui. Pronto. E... Aqui já tá correto. Vamos baixar aqui embaixo. E... Agora sim tá correto. Vamos aqui pra testa. Ficou com essas informações. Aqui você pode dar uma... Aqui segue a cor do cabelo. Pra quem tem dúvida. Sempre seguir a cor do cabelo e sobrancelha, rapaziada. Às vezes acontece. Do caso, ele é loiro, né? E a sobrancelha ser escura. Mas aí é detalhes, né? São diferentes. Mas Ribamar, ele segue aqui. Deu um diminuir esse nariz aqui, né? Tá muito grande. Deixa eu ver aqui. Aqui. Rapaziada. Se você também quer aprender a desenvolver um jogo. Quer criar seu jogo. Quer aprender os princípios básicos de como... Criar um jogo. Tem link na descrição, tá? Tá te ensinando. Então lá você vai aprender também. Quem sabe futuramente. Pra editar seu PES aí. Do jeito que você quiser. A criar Pets, né? Pra Xbox. Ou pra OPS 5. Então link na descrição, tá bom? E vamos voltar aqui pro vídeo aqui do Ribamar. Essa barba já tá correta. É só seguir a cor do cabelo aqui. E aqui é que vamos precisar dar uma mudada aqui, ó. Diminuir isso aqui. Aqui também. Aqui dá uma aumentada. Ih, peraí. Deixa eu mudar isso aqui. Pronto. Agora sim. E aqui um pouquinho mais pra trás. Olha, já deu uma mudada no Ribamar, né? Tá parecendo mais o Heitor, rapaz. Mas tá bom. Mas tá bom. Tá bom. Vamos que vamos. Deixa eu dar uma mudadinha aqui. Pronto. Ficou parecido. Gostei, rapaziada. Eu gostei. Eu gostei. Vou conversar. Eu gostei, tá? Não pode falar mal. Eu gostei. Vamos aqui. Ó, o Ribamar já tá editado. Depende. Se você quiser deixar um overallzinho dele mais em cima, você volta lá e coloca mais, tipo, aumenta dois ou aumenta um, tá? A habilidade de cada função dele, tá? Fabrício e Daniel. Deixei assim, mas você pode colocar, tipo, Fabrício e um D na frente e no final se você quiser. Tá aqui 24 anos pra esquerdo. É porque o América sempre deixou o overall baixo, entendeu? Não deixei os caras com o overall top. Aqui, ó, já tá certo. Aqui, correto. Mentira! Né? Temos que abaixar aqui. Abaixa aqui também. Pronto. Aqui também. Pronto. Ficou bom. Nem abaixou ali. Pronto. Tô correto. Aumenta um, ó. Se você quiser aumentar um, aumenta um, aumenta um. Tá vendo? Você faz isso no Ribamar se você quiser mudar o overall dele. Mas nem aumentou nada ali. Tá bom. Aqui, ó, dá pra colocar. Não deixei nada, mas você coloca o que quiser. Aqui eu também não deixei nada, tá bom? Vamos aqui pra movimentos que precisa mudar. Que eu não mudei. E é bom que vocês vão vendo também. Vou entretenir aqui um entretenimento com vocês, né? E mostrando pra vocês como é que eu faço passo a passo correto, né? Quando eu tô criando, editando. É o computador ligado aqui na frente. É um monte de coisa, rapaziada. Entendeu? Que eu... Ó, vou botar essa puma aqui. Essa puma Futuri Z1.1. E aqui ficou com essas outras habilidades corretas. Mentira, rapaziada. Aqui não tá editado ainda, não. Vamos aqui, ó. Dar aquela abaixada, né? Porque a Konami, ela envia os jogadores tudo com padrão. Se você pegar todos os jogadores, cara, você vai ver que é padrão. A diferença muda só peso e altura. O restante, tudo a mesma coisa, né? Esses jogadores que não estão licenciados, mas o restante é tudo a mesma coisa. Vamos dar aquela mudança. Vamos dar aquela mudada aqui, ó. Cor do cabelo. Segue a cor de número 4 também. Não, é a cor de número 6 mesmo, tá? Rapaziada. É diferente no cabelo do garoto. Aqui, ó. Cor de número 3. Aqui, ó. Cor de número 3 pra vocês. Vamos passar em passando ali. Eu acho que é isso. E aqui já tá certo também. Segue esse padrão. Aqui segue a cor do cabelo. Sempre seguindo a cor do cabelo. Pra ficar mais... Aqui cor do olho, vamos colocar a cor de número 2. Aqui já deixa certo. Tessa e sobrancelha fica assim. Vamos colocar a espessa, seguir a cor do cabelo. E pronto. Eu acho que é isso aqui mesmo, ó. Correto. Já aí. Fabrício Daniel. E aqui correto também. E... Bocas. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Não precisa mudar nada. Barba. Ficou com essa daqui. Volume 3. Segue a cor do cabelo, tá? É tipo 17. Tipo 7. E segue a cor do cabelo. Aqui não vai precisar mudar nada. Esse foi o jogador que veio mais editado já. Veio mais correto, né? Não precisou fazer muita coisa. E tá aí, ó. Mais um jogador criado rapidinho. Fabrício Daniel. E vamos aqui pro Grigor. Que ele tem mais esses dois aqui. Marcelo Toscano não vai precisar. Vamos aqui pra esse Grigor. Grigor também não tem nome na ração. Deixa eu só apagar esse número 11. Que lembrando, eu só deixei esse número 11 pra saber quantos jogadores eu tinha editado, tá? Essa é por isso que ele está com o nome. Com o número, né? Foi só pra saber precisamente qual jogador eu ia precisar editar e qual jogador eu não precisaria editar. Grigor ficou com essas habilidades aqui, ó. A mesma coisa do Daniel. Que ele é titular. Eita, aqui tem que abaixar. Toda vez eu esqueço isso aqui. É que ele é titular, rapaziada. Eu fui ver as descalações do América Mineiro. E vários jogos ele estava lá. Eita, aqui também falta mudar. Vamos colocar aqui, ó. Aqui a gente coloca sempre um 7, porque é Ghibli. E Corrida coloca com os braços mais coisados. Aqui, ó. Dá pra colocar o quê? Vamos colocar esse aqui. Pronto. O número 10 ali. Fica à vontade pra colocar o que você quiser, tá bom? Aqui já tá certo. Por que que eu voltei pra cá? Vamos aqui pra aparência. Vamos aqui, ó. Chuteira, rapaziada. Chuteira, chuteira. Chuteira. Dá pra colocar uma Umbro aqui. Eu vou colocar uma Nike aqui, ó. Eu meti essa numa Pantom GT Elite, tá bom? Físico. Epa, rapaz. Toda vez, viu? Toda vez eu esqueço de mudar, mano. Esse carinha já tá aparecendo demais aqui. Toda vez, cara. Pronto. Certo. Agora, correto. Agora tá certo. Nossa. Cabelo, cabelo, cabelo. Dá pra gente colocar mais ou menos... É, cabelo tá certo. Não precisou mudar nada, não. Eu ia ver aqui, mas... Vamos mudar um pouquinho essa fase também, né? Que a sobrancelha tá grande ali. Vamos deixar uma cor de número 3. Seguir esse padrão aqui. Deixa eu ver aqui. É, tá bom. E aqui, abaixar aqui embaixo. Pronto. Segue a cor de número... Calma aí. Calma aí. Aqui também. Aqui dá uma pequena ajeitada. Aqui também. Diminuir aqui. E aqui. Calma. E... Pronto. Opa, pra quem não viu aqui. Ficou dar uma pausinha ali, tá bom? Fica mais... Aqui já tá certo. Eu só baixei ali. Segue a cor do cabelo. Né? E aqui corretinho também. Pronto. É que já tem 11 minutos, rapaziada. E eu queria mostrar muita coisa pra vocês ainda. Né? Deixa eu mudar a boca aqui que eu esqueci de editar de novo. Aí eu fico perdendo. O vídeo fica longo. Em vez de eu ter checado essas informações antes de trazer já editado pra vocês. Aí come muito o tempo do vídeo, né? Já tem 11 minutos. Eu ainda quero mostrar escalações. Treinador. Estilo de jogo. Vários detalhezinhos que eu quero trazer. Eles são completas pra vocês. E esse é o último vídeo. Não pode passar desse daqui, viu? Não pode. Porque já é o quarto vídeo. Mas falta só mais um jogador. Falta só mais um. Vamos aqui. Pronto. Aqui ficou melhor. Pronto. Editado. Vamos aqui pra orelha. A orelha tá correta, é? A orelha tá correta. Pronto. Não precisa mudar. Olha. Só alguns detalhezinhos aqui, ó. Pronto. Já foi. Pronto. O Grigo já é editado, né? E vamos aqui pra o Rodolfo, né? Rodolfo. Outro jogador aí. E pronto. Rodolfo. Deixa eu só apagar o nome aqui. Não tem Rodolfo, né? Nem aquele zagueiro que era do Flamengo, que foi pro Mineiro. Não tem Rodolfo. Deixa eu ver aqui. Ter certeza. Rodolfo. 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 Rodolfo não tem, ó. Rodolfo. Rodinei. Rude. Rodrigo. Rogério. Rolando. Rodolfo não tem, rapaziada. Rodolfo não tem. Ficamos sem. Opa. Fui errado. Isso aí. Pronto. Ficou assim o nome dele. Vamos aqui pra configuração básica. Configuração básica ficou Brasil, 29 anos, pé direito. Lembrando, a parte... Ali só tem duas partes, que é a parte azul, que é a que ele joga fixo, tá bom? As outras não tem, e ficou com essas informações. Deixa eu ver aqui pra baixo se tá certo. É, tá correto. Tava certo ali. Foi um cortezinho no vídeo aqui. Foi mal. Eu peço desculpa, porque eu peguei errado. Mas não mudou nada. Ficou naquele ali mesmo, tá? Dá uma voltinha. Só abaixa aquele parte que tava azul. Você abaixa um. O restante fica certo. É que às vezes eu não me perco na gravação. Falei pra vocês que já tinha 11 minutos. Aí foi, foi indo e eu perdi. Mesmo assim. Dá uma raivinha quando isso acontece, porque eu tenho que ficar olhando. Aqui, ó. Eu vou deixar essa chuteira mesmo. Dá pra colocar, se você quiser, você coloca uma umbro, tá? Aqui físico, físico. Toda vez eu esqueço de mudar físico. Eu tô com pressa, porque isso não vai ficar longo. Vamos aqui. Baixa a coxa também. Aumenta isso. E aqui tá certo. Pronto. Mas não adianta fazer com pressa e fazer mal feito, né? Vamos aqui, ó. Dá pra dar uma mudada aqui. Tá seguindo a cor de número 4. E aqui, pronto. Vamos aqui pra face. Cor de pele, cor de número 3. 3? É, cor de número 3. E aqui já tá correto. Tá bom? E olho. Opa, tem que mudar esse olho aqui. Que tá essa cor. Tem que botar um preto. E dar aquela baixada aqui, ó. Aqui ficou esse padrão correto. Tá bom? E sobrancelha, a gente dá aquela diminuída aqui. Deixa espessa mesmo. Segue a cor do cabelo. Se precisar, deixa eu dar só umas mudadinhas aqui. Uns retoques. Pronto. E seguindo a cor sempre do cabelo. E nariz ficou assim, rapaziada. Ficou exatamente assim. Nariz. Vamos aqui pra boca. Boca tá certa. Não precisa mudar. Rodolfo. Barba. Ficou assim, ó. Essa barba ficou na 16, tá? Ficou com isso. Segue a cor do cabelo. Cone de número 18, né? 18, o ponto que vai com 16. E bochecha aí aqui. Ficou dessa informação. Vamos aqui pra orelha. Orelha 71 já. Também pronto. E aí foi o último jogador recriado do América Mineiro. Palmas pra nós, né? Porque deu trabalho. Marcelo Toscana, eu não vou editar. Mas quem sabe no próximo vídeo traga todos os jogadores já editados. Porque eu quero trazer prefeito pra vocês, tá? E deixa eu mostrar aqui algumas coisas pra vocês, ó. É, vamos aqui no time. Vamos aqui brasileiro. Brasileiro, América Mineiro. Já totalmente editado, rapaziada. Aí, ó. Agora sim você pode jogar à vontade. Tá com América Mineiro. Sem medo. Tá 100% atualizado. Nome do treinador, rapaziada? Marquinho Santos. Tá aqui o uniforme já. As numerações. Aqui a primeira parte. A segunda parte tem essa daqui, ó. Tá bom? Aqui do Isaac, ó. Do Isaac pra baixo. Ficou esse outro restante aqui, ó. Tá bom? Tá em numeração pra quem quiser. Vamos aqui pro plano de jogo. Plano de jogo tá um 4-3-3. Tá assim, ó. Ali do lado também já tá tudo certo. Tá? É correto aqui, ó. Jogador pro jogador. E aqui também já tá tudo certinho aqui, ó. Jogadores que são titular, jogadores que são reserva. E jogadores que são reserva dos reservas. Ribamar. Ribamar não tá ali. Ó, Ribamar tem no jogo, rapaziada. Agora que eu tô vendo a foto dele ali, ó. Ribamar. Tá vendo? O nome dele ali, ó. A foto dele já tá ali. Então dá uma procurada direitinho aí. Que eu não sei como foi que eu fiz, rapaziada. Agora que eu me perdi também. Editei o Ribamar e o Ribamar tava ali. Sabino ali, ó. O pessoalzinho que já tem, que a gente vai criando. Que nem precisamos criar. Assinam. Juninho Valor foi, precisamos criar. Zé Ricardo. Uma pá de gente que a gente precisou criar, né? Mas, aqui, ó. Tudo certinho, tudo editado, tudo correto. Tudo certinho pra você aí, tá bom? Ah, mais uma coisa aqui, ó. Você sempre não esquece. A formação dele é isso aqui. Mas os atacantes jogam mais na frente, tá? Jogam desse jeito, ó. Aqui, mas os atacantes, eles são atacantes mesmo. E aqui, ó. Você nunca esquece de mudar isso aqui, ó. Tá vendo? Passe curta aqui embaixo. Se você deixar passe longa, ele vai ficar só jogando a bola pelo alto. Sempre deixa passe curto. Estágio, estágio do Independência, tá? Com referências ativas. É verde, mas o estágio do Independência, as cadeiras são brancas, né? E pronto. Essa parte foi. Faixas aqui, ó. Faixa. Times rivais, né? Dá pra você colocar o que você quiser. Ah, vamos colocar o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Dá pra colocar o Cruzeiro. Apesar de estar na Série B. Vamos aqui, Série B. Cruzeiro. Pronto. E outro dia, se você quiser. Faixas. Você pode escrever quatro faixas. O que você quiser escrever, que vai aparecer no estágio, tá bom? Enquanto você marca um gol, fica lá naquela beira do estágio. Aparece quatro faixas, se você quiser. Parceiros oficiais. É isso aqui, ó. Você pode botar um verde aqui, ó. E muda ali, tá vendo? Ficou verde. Que é o parceiro de cada time. Tem sua cor, você coloca. Acho que é só isso aqui mesmo. Precisava mostrar pra vocês. É. Vamos sair aqui, ó. Treinador. É pra editar o treinador, ó. Você vem aqui no time e coloca Marquinhos Santos. Tá? O meu tá ali Marquinhos Santos. Mas apagou porque ficou grande, mas não tem problema. E deixa eu terminar aqui, ó. Deixar salvar, né? Pra não perder. É o primeiro time que deu um trabalhinho. Mas eu vou trazer já o outro restante pra você. Tá aqui. Partida. Lembrando aqui, ó. Você tem... Se você só entrar, ó. Ele vai aplicar a atualização ao vivo. E você vai perder sua edição. Não perder assim, tipo, ah. Vai tirar seus jogadores pra você jogar. Mas quando você desativar a atualização ao vivo. Já vai tá certo. Tá? Deixa eu pegar aqui o América Mineiro, ó. América Mineiro e Santos. Tá vendo? Tirou todos os jogadores que a gente tinha editado. Ó. Todos os jogadores. Botou os jogadores normal. Aí você volta. É importante quando você for entrar. Aperta o RS pra baixo. E desliga a atualização ao vivo. Desligou? Pega o América. Pega o Santos. Você vai ver que já tá lá tudo certinho. O América Mineiro, ó. Tô exatamente do jeito que a gente deixou. Com os jogadores exatamente. Tá bom? A sua edição volta. Então é isso aí, rapaziada. América Mineiro já editado certinho. Já finalizado. Lembrando, se inscreve no canal. Deixa o like. Ativa o sininho. E ficamos por aqui, beleza? JDS Games. Fui, rapaziada.